Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, vamos continuando com mais um episódio de Corpse Party Nessa chuva, chuva que tá sem som só do submotivo, mas o jogo que tá com som Ah, o jogo que tá com som Estou com medo, talvez eu deveria deixar meu irmãozão ir aqui fora para ficar olhando Tá, então eu preciso fazer um xixizinho, só não sei onde É mais alto do que eu pensei, será que eu consigo escalá-lo? Caralho, eu recebi até e-mail aqui de brinde, mano Não, ai caralho, ai corre, que pernas pra quem te quero Pernas, cadê meu irmão? Cadê esse filha da puta, mano? Eu tô curioso, quero ver que e-mail que é Quero ver que e-mail que é Irmãozão Irmãozão, onde você está? Ah, não, é sério que agora eu sou uma menina indefesa? Não Não Cadê meu irmão, porra? Não, irmãozão Ah, minha santa Cecília Cadê meu irmão, mano? Puta que pariu Espero que ele apareça agora, tipo, pra salvar o dia Cadê ele? Ah, meu Deus, meu irmão sumiu mesmo Puta que pariu, que ideia de iri E agora, mano? Agora eu tô na caca, né, velho? Agora eu vou ficar chorando a cada segundo Vou salvar o jogo, óbvio É óbvio que eu vou salvar Caralho, é só porque eu tô com essa menininha tudo de ruim vai acontecer Agora vai cair a porta na minha cabeça Não, tá bom, tá Cadê meu irmão? Eu vou entrar no banheiro Ai, caralho, por que que eu entrei no banheiro? É que eu não me gene, né, mano? Porra, eu tentei pular cerca, veio um espírito atrás de mim, é verdade Nem me toquei, mano Caralho, só queria fazer um xixizinho, mano Os caras são muito... E agora, pra onde eu vou? Pra baixo é o corpo, né? É, tá, deixa eu... O cara não ouviu vozes, velho Não tá bacana, é isso? Deixa eu vazar Deixa eu subir Deixa eu vazar Seria bom se eu vazasse, né? Porque eu tô apertada Nossa, desculpa, gente Desculpa Mas daqui eu não vou clicar nessa porta Não, tá nem fobendo... O que o diabo? Ah, você não... O que? Caralho, o louco do Instagram tá aqui, velho Você é a irmã de Moshida Era o homem que tava falando Eu comecei com vozinha fina, mas depois Você é a irmã de Moshida Aham Eu juro, este lugar vai... Tornar todos nós loucos Pensar que... Que um corpo desse jeito estaria tão próximo de nós Ah, você está tremendo O que aconteceu com Moshida? Irmãozão Foi em algum lugar Pobrezinha Pobrezinha Venha comigo Eu vou te ajudar a encontrá-lo Não Eu vou ficar bem Eu vou procurar por ele Sozinha Ih, caralho O cara quer me comer Ih, caralho Ele é encoxador What the fuck, mano? Ele é encoxador mesmo O cara é encoxador, mano Ai, caralho Deixa eu ver se dá pra eu passar pro outro lado Ah, eu me encurralei Tomei no cu Não, não, não Tô bem, tô bem Espero que ele não venha atrás de mim Ele veio atrás de mim O cara tá louco, velho Doente Eu tenho apenas 10 anos Filha da puta Ali tem gosma, vaza O que eu faço, mano? Puta que pariu Tomei no cu, né? What the fuck? Ah! O cara tá aqui ainda? Mano, eu vou salvar o jogo, velho O louco tá do Instagram Encoxador Caralho, o cara é tudo de ruim, né, mano? Agora que eu me toquei O cara é encoxador É louco do Instagram É tarado Você tá mal... O cara sumiu? Ai, cara! What the fuck, mano? O que você tá fazendo aqui, cara? Cadê a tua família, mano? Vai encoxar tua mãe? Caralho, velho Que moleque doente Cadê meu irmão, mano? Essas horas Ai, oi Não é você, meu irmão Não é você, meu caveirinha Caralho, pra onde eu vou, mano? Cara, eu tô correndo aqui Igual o louco E o cara tá me querendo me encoxar ainda Que é a sala do piano, né, mano? Cara, saí no pianinho aqui Tá, acho que eu tomei no cu Não me encoxa Caralho Ai, tá E agora, mano? Cadê o cara, velho? Deixa eu tentar abrir essas portas Vai que abre, né, mano? Isso daí é a mesma sala Não sei por que eu tentei abrir E aqui? Aqui tá preso na parede, né? É Caralho, mano E o louco tá querendo me encoxar O que que eu faço, velho? Tem um... Nossa, é foda ser mulher Nossa, tomei no cu Eu acho... Eu acho que eu vou explodir O armário caído está bloqueando o seu caminho Parece extraordinariamente pesado E há vidro por toda a parte Escalá-lo seria provavelmente uma má ideia Tá bom Então não escala Escala a boca só Que eu não aguento, mas desculpa Me exaltei um pouco aqui, mas Eu não sei o que eu faço, velho Vou ter que descer de novo Acho que o encoxador já voltou pro ônibus, né, mano? Não sei por que eu tô fazendo piada disso Isso é uma coisa tão bizarra, né, velho? Então... Caralho Desculpa, gente Opa, caralho Nossa, que susto Eu queria descer, mas acabei subindo Tá, foda-se Vamos subir, então O que eu faço, velho? Meu irmão, filho da puta, né, mano? Que irmão de bosta que eu tenho Eu queria ter um irmão igual eu, né, mano? Melhor coisa Não Não, tá bom Desculpa Ali é... Ah, tá É a sala de arte, né Que o corpo não tá lá Aqui as gosmas Que eu não vou poder passar Preciso de alguma coisa pra passar essas gosmas, velho Não sei o que ainda Eu não sei pra onde vou Eu... Ah, tá Pensei que tivesse travado aqui O corpo da menina Eu esqueci de ver O que é esse aviso aqui? É um aviso muito louco, né? É, não lembro É, o cara tá ali ainda Ela não está respirando Os olhos dela têm uma aparência oca E mesmo assim Eles retém uma parcela pequena de vida E... E refletem um sentimento palpável de terror É, parece como se ela Poderia simplesmente voltar à vida assim A qualquer momento Levantar e sair andando O corpo está tão fresco Simplesmente estar na presença dele É inquietante Mano, a menina morreu fazendo pose de revista, velho E acho que o cara que matou, hein, mano O encoxador A menina não quis dar umas encoxadas nele, né, velho Tô ligado, velho Que esse filho da puta quer Tô ligado, mano Conhece esse tipinho E agora? Onde é que eu tô, mano? Ah, tá Eu vou ter que subir, né, velho Tem que ir pro segundo, terceiro andar Não sei que raio de andar é esse Puta que pariu Eu tomei muito no cu Nossa senhora, velho Eu me fodou Nossa, filha da puta Sua família é uma bosta, né, mano Caralho Tô sendo perseguido já Pra 30 horas Eu não sei o que eu faço, velho Já vim aqui Ah, de novo Eu tenho que me esconder Se esconde aí no armário Ah, se esconde no banheiro No banheiro, no banheiro Isso, ótimo Consegui Irmãozão Eu estou com medo Quer ver que é ele, meu irmão? Ah, não Ele tá me tirando, né, porra Devolva 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 Eu acho que eu morri, mano E eu não salvei Ah, onde? Me cortaram Deve ser de noite É, eu devo ter acordado no meio da noite novamente Provavelmente bebi muito suco antes de dormir Você viu o barulho de tesoura? Desde que eu apresentei Vamos aproveitar que eu acordei Eu acho que eu vou acordar no meu irmãozão E encher o saco dele um pouco antes de voltar a dormir E tesoura E talvez beber mais um copo grande de suco de pêssego também Sim, isso parece bom Eu morri, mano Devolva Devolva, devolva O que? Morri Devolva Ai, mano, por favor Deixa eu correr, velho O espírito de uma garotinha aparece bem na frente da cara da Yuka Brilhando num branco meio estranho Onde os olhos deveriam estar, a venas um buraco vazio Caralho, mano Para com essa tesoura, velho O som do Tiki Tiki cresce ainda mais Conforme o espírito vai chegando mais perto E aparece o item que ela segura nas suas mãos É um par de tesouras de costurar E elas estão fechando e abrindo ela perigosamente perto da cara da Yuka A parte de dentro das lâminas são cegas, enferrujadas e estão cheias de sangue Não há dúvida de que os eventos a seguir vão ser incrivelmente excruciantes Cheio de dor, né É, eu morri mesmo, velho Não sei porque eu estou... Devolva, devolva meu olho Caralho, mina, que é o olho? A garota repete o pedido futil dela várias vezes Trazendo as lâminas mais perto e mais perto e mais perto a cada vez Eu, eu não consigo me mover, irmãozão Me devolva Não, irmãozão Morri, né, mano Tá, o olho da Yuka não resistiu conforme a lâmina ensopada de sangue foi perfurando ele, né Mano, por que que eu fui morrer, velho? A visão dela fica vermelha conforme a agonia e gritos Tá, mano, eu quero que se foda, velho, isso, mano Eu morri, né, mano Eu morri, eu vou dar load, velho No último load que eu dei que foi aqui O cara tá louco pra me comer, né, mano Caralho, que bosta de jogo, mano Não devia ter entrado no banheiro, velho Caçambolas Caçambolas, opa Caçambolas, velho Não deveria ter entrado no banheiro, mano Eu deveria ter salvado, na verdade, o jogo, né Aqui é onde tá o corpo Ah, eu tinha acabado de salvar, então, velho É, isso daqui foi o que eu acabei de ver, né É Tá, é Ah, então, ah, eu perdi pouca coisa Tá bom, é só não entrar no banheiro, então Só não entrar no banheiro, né Plano Ih, não, 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 não sobe, não Desce Eu não vou correr o mesmo Fazer a mesma bosta duas vezes Nem focdendo, velho Aqui foi onde eu me fudi, né Que eu tentei Eu tenho que me esconder Não, minha amiga Calma aí, velho Você tem que salvar o game E ir ali no banheiro que você não vai se esconder, não Viu Eu não vou correr o Eu acho que eu vou explodir Tá, mano, cadê o irmão dela, velho Esse filho da puta Caralho, eu não sei se eu devo sair Ah, aqui tem espírito, né, mano Tomei no cu de qualquer jeito Puta que pariu Tomei no cu Eu acho que eu vou explodir Mano, eu não sei pra onde eu vou, gente Que susto, porra Quem é você? Me desculpe Irmãozão, você mentiu É meu irmão, mano What the fuck Você mentiu pra mim Você disse que você não me deixaria sozinha Você está machucado Mano, não é meu irmão, mano Olha esse cara, pinta de galã, velho Esse não é meu irmão Me desculpe Me desculpe, meu nome é Yuka Moshida O meu é Yuya Kizami E eu sou da 11ª série Na escola Byukadan Byakudan Nomes filhos da puta Yuka, não é? Você, seu espírito também foi trazido aqui Depois de ter feito um ritual proibido de Sashiko Eu não sei Entendo Dado que você me chamou de irmãozão um tempo atrás Eu acho que ele veio aqui com você, certo? Irmãozão Irmãozão Pobre garota Eu também me separei da minha irmãzinha Eu estou procurando por ela Puta, será que é aquela que morreu, mano? Ah, não, velho Sua irmãzinha está aqui? Ela está Se você gostaria, você pode me acompanhar Nós vamos procurar pelo seu irmão pelo caminho Num lugar assim Afinal, os vivos deveriam estar juntos o máximo possível Minha pobre irmã Provavelmente está em algum lugar chorando agora Do mesmo jeito que você Eu simplesmente devo encontrá-la Então o que você diz? Você vai me juntar na caçada? Sim, por favor Me ajude a encontrar meu irmão Eu irei Não tema Eu certamente vou cruzar os caminhos com ele Nós certamente iremos cruzar os caminhos Tá bom, agora eu vi Ah, que fofo, gente Agora se o cara quiser me estuprar Ele está fodido, mano O cara está fodido, velho Deixa eu salvar aqui Que legal Pelo menos agora os dois andam um atrás do outro, né? E agora o que eu faço? Será que o cara vai querer me estuprar de novo? Mano, eu estou com trauma dessa porra E o que eu faço agora, velho? Eu não sei o que eu faço, mano Caralho Não, não é tua irmã É porque esse corpo aí está aí faz uns 30 dias já, né, velho? Nossa, será que o corpo da irmã dele vai ser esse aqui, velho? Que vai estar aqui? Ué? Não era aqui? Ah, não É na próxima Espero que não, hein? Puta que pariu Será que esse é o corpo da irmã dele? Será? Bom, isso vai ficar para o próximo episódio Porque eu quero dicas do que fazer Que eu estou perdido nessa bosta Então comentem aí o que eu tenho que fazer direito Eu não sei nem se eu estou fazendo certo, né? Se eu, sei lá, velho Mas eu acho que eu estou Então, por favor, comentem Quem manja do game Comenta aí Dá umas dicas para o irmão aqui, né? Porque, né? É sempre bom Espero que tenham gostado desse episódio Apesar que eu fui perseguindo metade do episódio Por um louco do Instagram lá Do encoxador Mas foi bacana, né? Fui arrancar o meu olho também Básico, nada fora do normal Mas nos vemos semana que vem No próximo episódio Comentem o que acharam Deem dicas para mim E espero que tenham gostado Até lá Falou, um abraço Comentem o que acharam?